Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos a Goiás Tec, eu sou o professor Carlos César Iga e a partir de agora nós vamos ter aula de Sociologia. E bom dia meus queridos alunos da primeira série do Ensino Médio, tudo beleza, tudo jóinha. Como é que passar a última aula para hoje? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, meus queridos alunos da primeira série do Ensino Médio. Falei bom dia? Então boa tarde, boa noite para todos os nossos alunos da primeira série. Muito obrigado pela presença da Goiás Tec, presente no turno matutino, turno vespertino, turno noturno. Aquele abraço meus queridos, tamo junto, é isso aí. E meus queridos professores mediadores, como é que vocês estão? Tudo beleza, tudo jóinha? Como é que passaram a última aula para hoje? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela parceria de sempre e sempre aqui no Goiás Tec. Para mim é uma honra poder compartilhar com vocês essa nossa aula de Sociologia. Meus queridos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre desigualdade social, um dos graves problemas enfrentados, principalmente no Brasil. Nós vemos que pouca gente ganha muito e muita gente ganha pouco. Pouca gente tem muito e muita gente tem pouco. Então o Brasil talvez seja o maior exemplo de desigualdade social. É um problema que afeta todas as regiões do país, é um problema que afeta e muito a nossa nação e acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, cultural também. Tá legal? Então nós vamos ver a partir de agora desigualdade social, tá certo? Então vem aqui para o slide comigo, olha só. Vamos lá ver? O que é desigualdade social? É importante sabermos o conceito. Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda se encontram em vias de desenvolvimento. Então a gente vê que a desigualdade social é um grave problema que acaba atrapalhando o desenvolvimento das grandes nações, principalmente na América Latina, na África também. Tá legal? Olha só gente, essa imagem aqui, ela representa muito bem a questão da desigualdade social. Uma criança olhando aqui, talvez o lugar onde ela mora, um local em que as casas são construídas de qualquer jeito, não é atendida pelo Estado com saneamento básico, lixo a céu aberto, provavelmente não tem água potável, não tem esgoto tratado. Então é um sério problema. E essa imagem aqui, que eu achei na internet, representa muito bem o que é a desigualdade social no Brasil. Às vezes tem alguma coisa que nem precisa de palavras, a própria imagem já traz isso. Então essa imagem demonstra isso. Uma criança olhando para uma favela, uma comunidade, uma das várias cidades do nosso país, e olhando, muitas vezes sem futuro. Ele tem nas mãos aqui uma pipa, ele querendo brincar, tem um local assim para ele poder se divertir, mas não tem. Então veja que, infelizmente, esse é um retrato de milhares de cidades aqui no Brasil, milhares de pessoas que moram em condições precárias, que não tem acesso a tratamento de água, de esgoto, que não tem rua na porta da sua casa. Isso afeta o que? A saúde também. Quantas pessoas adoecem por conta da falta de saneamento? Quantas pessoas acabam adoecendo porque não tem uma água tratada para beber, porque o esgoto corre a céu aberto, então o odor daquele esgoto, daquele lixo que não é tratado, não é recolhido devidamente, acaba afetando a saúde das pessoas. E isso acaba tendo problemas que vão, como se fosse um dominó, vai caindo assim, problemas que poderiam ser resolvidos. Se o Estado fosse mais presente na vida das pessoas, se o Estado tivesse a fazer a sua parte, então essa realidade talvez seria diferente. Porém, infelizmente, é uma realidade, é um retrato do nosso país. No Brasil você vê muito isso, pessoas que não têm acesso aos seus direitos por conta da desigualdade social. Então, um problema social acaba se tornando um problema de cidadania, um problema de saúde também, e vai gerando outros problemas, tá legal? Mas o mais interessante é que a desigualdade social, a gente não pode ficar apenas na revolta, não pode ficar apenas na indignação. É preciso prática, é preciso criar meios para vencer esse problema, para resolver esse problema. E nós temos algumas formas de medir esse problema, de saber a sua intensidade, o seu agravante, de saber como se pode resolvê-lo. Então nós temos aqui algumas formas de se medir a desigualdade social. Vamos ler junto? Olha só. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas as médias dos mais ricos, em comparação às médias dos mais pobres. Também pode ser utilizado como dados para o cálculo da desigualdade, fatores como IDH no índice de desenvolvimento humano, a escolarização, o acesso à cultura e o acesso a serviços básicos, como saúde, segurança, saneamento, etc. A renda por ela mesma não garante que os dados de desigualdade sejam plenamente verificados, pois a qualidade de vida pode, em alguns casos, independer delas. Então são várias formas de você medir a desigualdade social, de você quantificar essa desigualdade social. Porque a partir do momento que ela deixa de ser algo abstrato, se torna algo concreto para a nossa realidade, se torna mais fácil de... mais fácil não, mas cria-se meios para solucionar esse problema. Então a questão da educação, será que o acesso à educação está sendo acessível a todos? Será que todos têm acesso à educação nos seus pais, mais variados níveis? Será que a segurança, será que todo mundo tem acesso à segurança? O policiamento, combate à violência? Será que tem acesso à saúde? Tem acesso a lazer, ao trabalho? Então são vários os fatores que medem a desigualdade, tá bom? Então não é somente a questão da renda, mas também a questão do IDH, o índice de desenvolvimento humano, a questão da qualidade de vida também, expectativa de vida. Então veja que são várias as formas de se medir a desigualdade. A partir do momento que você consegue quantificar, você tem algo palpável, algo sensível, e que você pode solucionar esse problema, buscar caminhos para solucionar esse problema. Então, tá legal? Temos também outra forma, uma forma de medir a desigualdade social, que é o coeficiente de Gini, que foi elaborado em 19... Opa, deixa eu voltar aqui. Epa, peraí. Aí. Deixa eu só voltar aqui. Aí. Deixa eu só pôr aqui a caneta. O índice de Gini foi criado em 1912 pelo estatista italiano Conrado Gini. O índice, ou o coeficiente de Gini, é uma forma que permite a classificação da desigualdade social. O índice varia de 0 a 1, sendo 0 a condição perfeita, onde não há desigualdade social, e 1 o maior índice possível de desigualdade. O índice de Gini é medido com base na renda. Como ele foi feito no comecinho do século passado, então a renda era algo que poderia, naquela época, medir a desigualdade social. Quem ganha mais, quem ganha menos. Nos dias de hoje, nós temos outras variantes que permitem a medição da desigualdade social. Por exemplo, no caso do Brasil, além da renda, tem também outros fatores, como o IDH, moradia, saúde, acesso à segurança, que no Brasil, infelizmente, está lá embaixo. O índice está lá embaixo. O Brasil precisa melhorar muito nesse sentido. Para se evitar, para combater a desigualdade social, é preciso a união de todos, dos governantes, da população, para que esse objetivo seja atingido. Tá legal? Beleza, meus queridos? Tranquilo? Estão entendendo? A desigualdade social, infelizmente, é um dos principais problemas do nosso país. Tá bom? Beleza? E nós temos aqui, meus queridos, também algumas explicações para a desigualdade social. Nós temos Jacques Bussol, que vai dizer sobre a desigualdade, ele que vai falar sobre a teoria do direito divino, ele vai dizer que alguns têm mais poderes do que outros, ele vai dizer que os reis têm poderes, porque o poder dele veio de Deus, então quer dizer que tem pessoas que são melhores do que os outros, porque Deus quis assim, meio que determinada, meio determinista. Isso também acabando gerando desigualdade, porque uma pessoa foi escolhida por Deus para governar uma nação, um reino, então ele vai dizer a esse respeito, a teoria do direito divino, que alguns são escolhidos e outros não. O Herbert Spencer, no século XIX, ele vai dizer sobre o darwinismo social, que algumas sociedades são mais atrasadas, porque não passaram ainda pelo desenvolvimento social, que outras nações já desenvolvidas passaram. Então ele estava no caminho. E o Karl Marx vai dizer que essa desigualdade social é fruto do sistema capitalista, é fruto dos modos, dos meios de produção. Quem tem o meio de produção tem tudo, e quem não tem os meios de produção tem nada. No caso, os mais pobres, os trabalhadores. O Marx vai desenvolver a sua ideia no materialismo histórico dialético. Inclusive, nós até vamos falar um pouquinho sobre alguns sociólogos, algumas pessoas que pensaram a sociedade aqui na nossa aula. Beleza? Certinho? Professor, você falou dos problemas, você falou que desigualdade é complicada, é ruim, eu sei, mas me fala um caminho, joga uma luz aí para solucionar esse problema. Então vem comigo para o slide. Olha só, em busca de uma sociedade mais igual, o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade, para evitar que a desigualdade continue sendo o nosso principal problema? Olha só, acesso à saúde e educação de qualidade para todos, emprego e assistência momentânea para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, garantia da previdência social e dos direitos trabalhistas, ou seja, saúde, educação, trabalho, renda, isso vai fazendo com que, independentemente de qual o coeficiente for, a desigualdade um dia, esperamos que chegue na igualdade, que todos possam ser iguais como devem ser tratados. Então, é investimento na saúde, na educação, no trabalho, é a pessoa ter renda para sustentar a si própria e sua família, ter lazer também, ter cultura, acesso aos pontos de cultura, leitura, cinema, teatro. Hoje em dia, tem alguns órgãos do governo que buscam levar a cultura às áreas mais carentes, levar cinema, levar teatro, ensinar às crianças, desde cedo, o teatro, a gostar de cinema, a leitura, tudo isso começa num primeiro passo. Então, se você que está me vendo aí no Guaistec, você que está me vendo aí na primeira série do Ensino Médio, busque sempre a cultura, a leitura, o teatro, é uma forma também de combater a desigualdade social, o acesso à cultura, tá legal? Beleza, meus queridos? Joinha? Que beleza, gente. Então, ó, vou deixar para vocês agora uma atividade. Atividade, páginas 197 e 198 da nossa apostila. Eu espero que vocês tenham recebido a apostila. Se não recebeu, avisa para a gente. Eu já até mandei para os professores mediadores no Classroom o PDF da apostila do quarto bimestre, tá legal? Vocês vão fazer a leitura das páginas 197 e 198 e fazer um mapa mental a respeito, tá legal? Repita, professor, repito. Páginas 197 e 198 da apostila do quarto bimestre e fazer um mapa mental. Lembrando que os mapas mentais estarão no portfólio. Então, capricha, gente, tá bom? Queridos professores mediadores, por gentileza, pausar o vídeo nesse slide aqui para que os nossos queridos alunos façam a atividade e eu volto daqui a pouco. E aí, pessoal, fez a atividade? Que beleza, gente! Queridos alunos da primeira série do Ensino Médio, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no Guaestec. Foi uma honra poder trazer esse componente vincular maravilhoso que é a Sociologia. Meus queridos professores mediadores, meus queridíssimos colegas de trabalho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela parceria de sempre e sempre aqui no Guaestec. Foi uma honra poder compartilhar com vocês, meus queridos colegas de trabalho, essa nossa aula. E eu me despeço de vocês com eles, né? A melhor banda de todos os tempos, The Beat Halls! E com o nosso filósofo contemporâneo, Gustavo Lima, foi bonito, foi, foi intenso, foi, verdadeiro, mais sincero. Aquele abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!